O Rio de Janeiro De novo vitória, lá pela esquerda veio o levantamento, o Diogenes não foi, subiu de cabeça na trave! Elivelton, trabalhou, conseguiu, bola com o Ronaldo, pro Elivelton na passagem, tocou pra trás pra fazer, bateu no pau! Virou na esquerda, Elivelton, quem chega, pode cruzar, cruzou pra grande área, vai passando, olha o toque de cabeça! Kaique, a passagem do Elivelton, bala nele, forçou a linha de fundo, cruzou na boca do gol! Ele rola pra ponta, Elivelton, pra mandar, na cabeça, vamos ver, olha o gol, espalma! Vai chegar na outra beirada, chegou nela, Elivelton, bateu direto, defendeu, sobrou o rebote, pra fora! Elivelton, na bola, mandou direto, espalma o goleiro! Elivelton roubou, Alisson, ajeitou! Um toque, bola pro Jefferson, bateram a carteira dele! Já tocou no meio, bola vai circulando, Elivelton! Olha que drible do Elivelton, boa jogada! E aí O que, hale, ajeitou! Ajeitou! O que, hale! O que foi, hale, ajeitou! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri